Anuncie comigo então, em terceiro lugar no concurso de circuito K-Pop, ficou com... Kiwaya, uma salva de palmas! Olha a fotinha, galerinha. Se posicionem, podem vir aqui, tá bom? Muito obrigada, meninas! E em segundo lugar, ficou... Vilain! Uma salva de palmas para Vilain! Parabéns, meninas! Olha a fotinha! Amo você! Qualidade! E agora, em primeiro, primeiríssimo lugar, ficou com... Quindle! Uma salva de palmas para Vilain! Pode vir pra frente... Parabéns, pessoal! Olha a fotinha! É isso, galera! Muito obrigada! Mais uma salva de palmas para essa galera do circuito K-Pop Dance! E ano que vem, bem mais!